DRABORI AD atrapação Lá na tela desesp cara o pão meu gelo! Fiquem naquela dele! Lá na tela nesse puto ali! Lá na tela nesses puto ali! Chega! Chega! Lá e pra ele MITARE! O que eu vou medir antes do puto? Agora! Putão! Também clica no machão agora! Livra mais amaneya! Olha os maiores?! Porque agora vem ranar! Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai Vamos ter, vamos ter, vamos ter Vai, 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 Telo Aqui é conosco, Telo de Ladaya, Telo de Ladaya Para aí que eu vou meter um dedo no c*** Desculpa, fica chacando aí, meu Vou meter um dedo no c*** Desculpa, sacou a boca Ó, meu, larga Não fica chacando aí, meu Não fica chacando aí, meu Não fica chacando aí Eu não quero chacar É isso aí, é isso aí, escuta aí como é que é aqui Não fica chacando aí mesmo, não fica chacando Tem que fazer o motorista descer também Fazer o motorista aí Fazer o motor a descer também Se filha da puta, tá roubado Vocês estão no sul, caralho Aqui vocês estão no sul, suas piranha Aqui é a sul, padra bonda Aqui vocês estão no sul, aqui é no sul Fazer o motor a descer também Passou lá, ó Passou lá, não, sério? Os tianos são foda mesmo Todo deitadinho no chão Até as minas no chão mesmo E aí, o que é que tem que ir? Tá me meter? Não, não vai estar Que estilo de ter você Marinho, não vai estar aqui Vai ter um mapa Não, a mãe tá aqui fora Maravilha Aí, não vai Aqui, aí O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram?